Na sexta-feira acontece o leilão do primeiro lote das novas concessões rodoviárias do Paraná na Bolsa de Valores de São Paulo. O deputado estadual Fábio Oliveira é o coordenador da equipe responsável por auditar e fiscalizar esse processo. Ao todo a disputa envolve 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, região metropolitana, Centro-Sul e Campo-Gerais do Paraná. Segundo esse deputado estadual, o objetivo é fortalecer agora o processo de fiscalização. Nós temos que ver se as obras estão sendo executadas com qualidade, dentro das técnicas e normas técnicas da engenharia, mas também nós temos que verificar se essas obras estão sendo executadas dentro do cronograma que vai ser apresentado dentro do contrato. Porque à medida em que a empresa avança na execução das obras, ela vai ter direito ao degrau tarifário. A empresa ou consórcio vencedor deve investir pelo menos 7 bilhões e 900 milhões de reais em obras de melhorias e manutenção. O contrato será de 30 anos. Segundo o edital, 344 quilômetros devem ser duplicados. 210 devem receber faixas adicionais. Também estão previstos novos acostamentos, vias marginais, ciclovias, além de viadutos, trincheiras e passarelas. O povo do Paraná não pode mais pagar um preço injusto, que a gente precisa de transparência, a gente precisa de clareza total e absoluta no modelo de licitação, porque a gente está falando de mais de três décadas onde esse modelo estará sendo implantado, com previsão de obras, mas com preço justo para os paranaenses. Outro assunto discutido é em relação ao valor máximo estipulado para o quilômetro rodado. Nesse lote 1 é de aproximadamente 10 centavos, cujos descontos vão ter impacto nas praças de pedágio de São Luís do Purunã, Lapa, Porto Amazonas e Imbituva e Irati. O que a gente está preocupado aqui, que tem muito empresário aqui do Agro me procurando, é o seguinte, eles não queriam pagar pedágio nenhum enquanto não inicia as obras de duplicação, porque teve promessas no Paraná que iam duplicar e ficamos 30 anos pagando e não duplicou. A concessionária contratada também vai ter que arcar com aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais em custos operacionais durante o período, o que inclui serviços médico e mecânico, pontos de parada de descanso para caminhoneiros e sistema de balanças de pesagem. Nós queremos pontos de descanso com segurança, porque também existem muitos casos de motoristas que foram assaltados em pátios onde eles estavam, não só motoristas de caminhão, essa que é a nossa luta, essa que é a nossa briga.